Aqui, olha, a crueira, nós vamos para a segunda etapa, a segunda etapa nós vamos pegar essa crueira e nós vamos levar, como eu estou na cidade, nós vamos levar essa crueira aqui para o liquidificador e pode ser batido no liquidificador ou no pilão, eu vou mostrar também como se faz no pilão que vocês vão gostar demais, aí, tá? Para ter uma quantidade suficiente, nós vamos bater a crueira para fazer um pozinho, a farinha, né? Bem fininha, bem fechinha, não é, Pérola? Sim, eu estou com a ajuda aqui da Pérola e da Adriana, aí depois nós vamos fazer também os alimentos, o mingau, o mingau pateta, que o mingau pateta, que ele é muito bom, né? Então vamos bater, né? Opa! Olha só! Olha só! Olha só!